Olá meus amores, salve, 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 sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé, sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane, bem-vindos a nossa família, aproveita, já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, por crescimento do nosso canal, agradecimento a nossa espiritualidade. Meus amores, me perdoem, me desculpem, eu tive um tempo aí fora aqui, né, dos vídeos, sem fazer vídeos pra vocês, porque todos vocês sabem que quinta-feira eu tava muito, muito ruim da voz, né, na sexta-feira já nem falava mais, então eu tive que dar uma pausa nos vídeos, dar uma pausa nos atendimentos, tá, pra eu poder restabelecer a minha voz e vir aqui fazer vídeos pra vocês, né. Quero agradecer os carinhos de vocês, as palavras de vocês, as positividades que vocês mandaram pra mim em orações, tá, inclusive no celular vocês me mandaram mensagem, amo vocês e agradeço muito, 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 de coração, meus amores. E a espiritualidade também agradece, porque eu tô aqui podendo conversar com vocês, né, axé. Vamos lá, meus amores, como eu tô fora desde quinta-feira, né, às vezes eu tô indo um pouquinho rouca, vamos ver o final de semana do casal, né, todo mundo querendo saber do final de semana do casal. Então, me mandaram mensagem, Regiane, quando você voltar faz o final de semana do casal, que a gente quer saber e tal, então vamos lá. Final de semana do casalzinho, da Ratazana Piolenta Zé Bostinha com o Seracê de Cruz de vocês. Vamos saber o que que aconteceu esse final de semana lá, tá, lembrando, meus amores, que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, tá, possa não ressoar com todo mundo, ou que não ressoar com vocês, solta pro universo, eu sempre explico isso, tá. Caso você queira uma consulta, somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa tem que marcar de horário, agora uma pergunta é R$25,00, três perguntas no pacote promocional R$50,00, tá. E me sigam lá no Instagram, arroba adoradores ponto tarot, e no TikTok, arroba adoradores, underline tarot. Gratidão, gratidão, gratidão a Zé. Agora que eu mudei a mesa aqui, né, coloquei as coisas pra cá, dá pra ver melhor a May e o Merlin aqui do meu lado, né. Vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão a Zé. Escolher os montinhos de vocês, a bolinha vermelha é Santa Sara Kali, a bolinha amarela é Vovó Cigana. Escolha os montinhos de vocês, vocês podem assistir os dois montinhos, que pode ser uma completa, né, uma completa outra, tá. Mas vamos lá, gratidão, gratidão, gratidão a Zé. Vamos deixar aqui a bolinha amarela e vamos pegar a bolinha vermelha aqui, Santa Sara Kali. Gratidão, gratidão a Zé. Peço licença agora, o Anjo da Guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Pense lá, meus amores. Traga o ser a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela. Fale o nome da rival, do rival também. Se vocês não sabem quem é, só pensa que ele está com alguém, tá. O ser a ser de cruz de vocês. Axé. Vamos lá, gratidão, gratidão, gratidão. Optá. Esse final de semana, eu posso falar pra vocês que teve briga, tá. Eu não posso falar pra vocês que está havendo aqui um caixão e as nuvens aqui. Eu não posso falar pra vocês que está tudo bem ainda com um narcisista junto, tá. A gente sabe que quando tem um narcisista no meio, não tem como não falar que está bem as coisas aqui, tá. Alguns canais eu vejo falando que o urso é bom, é ótimo, maravilhoso, né. É a força, tudo bem. Mas a gente sabe que o urso tem um lado luz e tem um lado sombra. Isso eu posso deixar sempre, sabe, certo pra vocês aqui. Todas as cartas tem um lado luz e tem um lado sombra, tá. Pra mim, quando já vem as nuvens, um caixão, pra mim é narcisista, tá. Ele é um lado sombra, tá. Teve briga aqui, tá, nesse relacionamento. Alguém aqui ficou doente por causa disso, tá. E está doente ainda. Pode ter aquele mal súbito na hora da briga, tá. Porque o caixão com a árvore, vocês sabem pra mim, que traz briga, traz doença, tá. Então, aquele negócio, aquele pico de pressão, desmaiou, foi pro hospital. Teve aquele mal súbito, foi pro hospital. Alguém foi parar no hospital aqui por causa de uma briga, tá. Ainda pensando o que fazer, tá, dessa situação. Tem alguém aqui que foi parar lá. Não sei se foi o ser a sede cruz de vocês ou se foi o rival ou a rival. Só sei que foi alguém parar no hospital aqui, tá. E está querendo colocar um fim nessa loucura. Porque a gente sabe que tendo um relacionamento com um narcisista é uma loucura, né. Vocês sabem disso. Quem já passou sabe como é que é, né. É até difícil a gente falar pra outras pessoas, né. Porque as outras pessoas nem acreditam, tá. Aqui também, meus amores, teve uma briga também entre família aqui, tá. O narcisista arrumou encrenca com todo mundo aqui. Arrumou com a família. Arrumou com a pessoa que está junto. Que eu não sei se é o ser a sede cruz de vocês ou a rival. Só sei que tem um narcisista aqui. E a briga foi feia, tá. Ó, o urso e as nuvens, ó. Num relacionamento, ó. Alguém pensando em terminar o relacionamento aqui. A gente sabe que quando tem os narcisistas junto, é aquele negócio. Nunca é a culpa dessa pessoa. Eles sempre colocam a culpa nas pessoas, né. Por eles. Eles são triangulosos, quartetosos, quintetosos, né. A gente já sabe disso. São os sem vergonhas mesmo. Vamos lá. Vamos tirar aqui uma energia pro ser a sede cruz de vocês. Quero saber quem é que tá acontecendo aqui. Quem foi parar no hospital. Vamos lá. A energia do ser a sede cruz de vocês. Pense nele, pense nela. Traga esse ser de cruz aqui pra mesa. Gratidão. Vamos pegar agora a energia da ratazana piolenta e do Zé Bochinha. Já tava com saudade de falar isso. Ai, Jesus. Ai, Regiane. Vamos lá. Gratidão. E a energia do casal aqui, né. Vamos lá. Salve, salve, salve. Salve. A Jade querendo furar o chão aqui com as patinhas. Jesus, como esses cachorros sofrem. Meu Deus, no calor. É pior que a gente. Tadinhos. Eu tive que ligar. Ficava com... Eu dormia com o ventilador neles ali na cama ali. Pra eles. Porque olha, pra eles poderem dormir. E como eu sempre falo pra vocês, né. Eles são meus bebês, né, meus amores. Então, eu cuido deles como se fossem meus neném mesmo. Muita gente aí se fala. Ah, mas são animal, são animal. Pra mim, não. São meus bebês. Jade, Merlin e Maia. Maia tá aqui, ó. Quietinho, olhando lá pra cima. Pra ver se acha o Merlin. Energia do casal. Esse daqui, meus amores, é o Arcanos Maiores, tá. Que é um complemento da energia. Prontinho. Energia do ser a ser de cruz de vocês. Vamos saber quem é que passou mal. Eita. Além da ilusão. O estresse. E a confiança. E a lua. Por mais que essa pessoa faça, tá. Me traz aqui. Ela aprontando. Tá. Ela aprontando. Por quê? Porque tá sendo, tá fazendo aqui a pessoa, tá iludindo a pessoa, trazendo o estresse pra alguém. Tá. E a lua. Trazendo um sofrimento. Tá. Sabe que ele é assim, que ela é assim. Tá. Agora vamos lá. Olha aqui, ó. Eu falei pra vocês, né. Ó. Os amantes. O adiamento. E a orientação. Alguém parou. Foi parar no hospital, sim. E foi a Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha. Ou o Zé Bostinha. Tá. Ó. Sempre eu fiz de tudo. Sempre. Parece que ela levantou essa pessoa, né. Esse ser, essa ser de cruz. Eu levantei ele. Eu ajudei ele ou ela. E agora me traz isso. Me traz essa pancada. Essa. Essa traição. Tá. Ela pegou traição. Por isso que teve a briga. E família se intrometeu aqui. Foram tudo parar no hospital. Aqui não foram nem na delegacia, tá. E olha aqui, ó. Alguém tá lá nem ligando pra ela no hospital. Tá. Não tá nem aí. A integração e a comparação. É o mundo. Eu não quero nem... Olha aqui. Uma pessoa aqui que não tá nem aí com o... A Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha lá no hospital. Por quê? Porque quer o mundo. Tá. E tá comparando. Olha aqui, ó. Tá comparando uma situação. Tá. Ó. Comparação. Tá comparando uma situação. Tá. Que no começo era tudo bom. Agora é uma pessoa fria. Calculista. O Zé Bostinha, Ratazana Piolenta, tá lá no hospital, tá. Ou já voltou do hospital, tá lá na cama, quieto, quieta. Doente por causa dessa situação. Pensando. No começo era bom. Por que que agora deu essa facada, essa traição nas minhas costas? E, ó. O ser da sede cruz não tá nem aí. Continua saindo, continua traindo. Procurando o mundão. Eita, Lele. Por isso que deu briga, né, meus amores? Vamos ver o que que Santa Sara Kali fala aqui pra gente. Gratidão. Axé. Vamos lá. Salve a minha Santa Sara Kali. A senhora que tá acontecendo lá. A carta. Os trevos. E a âncora. Tem alguma coisa lá, meus amores, que tá segurando esse casal pra não ter uma separação, tá. Pode ser um porto seguro, pode ser alguma coisa de finança, pode ser alguma coisa que eles tenham junto, tá. Porque aqui me traz um porto seguro, tendo que assinar os papéis aqui, tá. E tem um desequilíbrio. Sabe aquele negócio, alguém querendo mais que o outro, tá. Ó. Tem dinheiro aqui, tem realmente alguma coisa que eles têm junto, tá. Alguma propriedade, alguma coisa junto. Vocês e os pássaros. Meus amores, era com você que ele tava falando esse final de semana? Era com vocês que o Seracê de Cruz procurou pra conversar? Porque olha aqui, ó. E uma coisa eu falo pra vocês, tá. Se essa pessoa não procurou ainda vocês pra conversar, ela vai vir procurar, tá. Porque ela não tá nem aí com a Ratazana, com a Ratazana e o Zé Bostinha lá doente. Vai vir procurar vocês, tá. E vai vir com aquela lábia, porque é um narcisista, tá. Vai vir com aquela lábia, aquela toda sedução pra vocês, tá. Querendo ficar aí com vocês, tá. Ó, as garças trazendo novidades. A lua. E o navio. Essa pessoa vai vir procurar vocês. Tome muito cuidado, tá. Porque as coisas lá com o Zé Bostinha, a Ratazana, a Piolenta não está boa, tá. Porque ele não tá nem aí pra ela. Além de ter os seus contatinhos, vai querer entrar em contato com você aí, tá. Ó o navio, ó. Uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. E aonde essa pessoa vai, ela traz a infelicidade. Ela não traz a felicidade, tá. Ela traz a tristeza, tá. E é uma pessoa, meus amores, toda desequilibrada emocionalmente. Vai vir aí falando pra vocês um monte de coisa, tá. Que não é verdade, tá bom. Então, o que eu falo pra vocês. Fiquem de radar ligado, tá. Teve briga esse final de semana. Teve fofoca, teve briga com família também, como mostrei ali, tá. Tem pessoas doentes. E a Ratazana, a Piranha e o Zé Bostinha pensando realmente em terminar essa situação, tá. Por quê? Porque tá vendo que tá uma pessoa fria, uma pessoa que não tá nem aí, uma pessoa que, sabe, a pessoa possa tá lá no hospital, nem foi lá no hospital pra saber como outra pessoa está, tá nem aí. As letrinhas são as letras iniciais do Seracente Cruz de vocês e pode ter as letras iniciais da Rival, do Rival, tá. Nome sobre nome ou apelido. Letrinha S Letrinha A Letrinha G Letrinha I Letrinha F Letrinha J Letrinha U Letrinha M Letrinha H Meus amores, vocês sabem o que eu tô sentindo aqui também, tá. Que o Seracente Cruz de vocês também tá dando tratamento de silêncio pra essa pessoa, tá. Aqui eles podem morar juntos, eles podem morar separados, um longe do outro, um pode morar no estado, o outro no outro, tá. Então teve uma briga feia aqui, que família entrou, alguém foi parar no hospital e essa pessoa não tá nem aí, tá. Gratidão, gratidão, universo, axé. Eita, lelém. Ah, eu falo, meus amores, quando já sai o urso aqui, né, ali, os narcisistas não têm alma, não têm coração. É o que eles gostam de pegar nas pessoas, sabe. A alma das pessoas e o coração são um suprimento pra eles, né, pra eles sobreviverem. É isso. Gratidão, gratidão, axé. Gratidão, Santa Saracali. Vamos lá agora, bolinha amarela, com a vovó cigana. Gratidão. Eu tomo bem de alfazema aqui. Opa, tchau. Salve, salve, salve. Segundo montinho com a vovó cigana. E vamos lá saber como foi o final de semana desse casal. Traga, fale o nome do ser a ser de cruz. Fale o nome do ser a ser de cruz de vocês. Tem gente que chama ele de ser de luz, né, a ser de luz. Eita. Fale o nome do ser a ser de cruz de vocês. Traga essa pessoa aqui pra mesa. Fale o nome da rival, do rival. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser a ser de cruz tá com alguém. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos saber como foi o final de semana desse casal. Salve, salve, salve. Gratidão. Nossa, olha. Só fala pra mim aí. Vocês que conhecem mais ou menos as cartas, né, já vão em vários canais pra ver. Então, vocês já sabem, só de olhar aqui, vocês já sabem. A situação tá boa? Com o chicote e as nuvens aqui. Tem briga, tem traição, teve controle, teve manipulação. Teve de tudo aqui, tá? Mas o que tá me saindo mais aqui é uma traição. Uma traição. Uma traição. Por atitudes totalmente infantil de alguém. Olha. Com contatinhos pela internet. Com contatinhos pela internet. Alguém pegou alguém aqui. Ou olhando foto, ou colocando o coraçãozinho, sabe? Sabe aquela pessoa totalmente matura? Que não consegue, tem o olho virado pra casa do vizinho, pra grama do vizinho, né? Não consegue ficar com uma pessoa só? É aquela pessoa que se acha... Até virou aqui. Aquela pessoa que se acha, né, possa ter seus 60 anos, mas tem uma cabeça de 20 anos, totalmente matura, de 15 anos totalmente maturo, tá? Ou imatura, né? E é uma pessoa aqui, meus amores, que gosta de ter o controle das situações, tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada das suas emoções, totalmente bipolar, né? É uma pessoa que faz as coisas devagar. A vida dessa pessoa vai devagar. A vida desse casal é devagar. Por quê? Porque tem totalmente uma pessoa imatura aqui, tá? Que gosta de ter os seus contatinhos. E tem, tá? E aqui, pelo que eu vejo, tem encontros também, tá? Tem encontros também. Eita, Lelê, vamos lá. Energia do ser a ser de cruz de vocês. Vamos saber quem é essa pessoa. Só sei que deu briga esse final de semana, tá? Por causa de contatinho. Eu acho que aqui deve ter dado um perdido, né? E foi se encontrar com outra pessoa, tá, meus amores? Eita, eita, eita. Energia do ser a ser de cruz de vocês. Energia do Zé Bostinha Ratazana Piolinta. E a energia do casal. Gratidão. Um complemento da energia do ser a ser de cruz de vocês. E a energia do Zé Bostinha Ratazana Piolinta. Energia do casal. Vamos lá. Energia do ser a ser de cruz de vocês. O compartilhar. Eita, Lelê. A aventura. Aqui, ó. A criancice. Os contatinhos, tá? E a moralidade. Querendo ter o controle de todas as situações, tá? Ai, não. Eu não faço. Ai, eu tô conversando com um amigo. Ai, eu tô conversando com uma amiga. Nossa, você tá ficando louca. Chama. O Zé Bostinha Ratazana Piolinta de louco, louco. Ai, você tá vendo coisa onde não tem. Que loucura da sua cabeça. Vai se tratar. A força. Uma pessoa, meus amores. Que ela é uma pessoa totalmente cheia de contatinhos. Tem encontros, tá? E fala pra sim. Pra ainda pro ser a ser de cruz de vocês. Que ainda vai ali. Vai comprar alguma coisa. E não volta sem nada. Porque achou que não... Fala assim. Ai, não tinha essa coisa lá. E demora cinco horas pra chegar em casa. Dá os perdidos. Eita, tem muita gente que faz isso, viu? Olha ela aqui, ó. A criatividade. A imperatriz. A inocência. E a colheita. Eu estou colhendo o que eu plantei. Eu ajudei. Aqui, ó. A imperatriz. Eu fiz tudo. Olha ela aqui pensando. A sacerdotisa. Seguindo a intuição dela. Eu fiz tudo pra essa pessoa. E... Mas eu pensei que essa pessoa fosse mudar. Eu pensei que ela... Eu já tinha pego no começo, né? Quando estava na relação juntos no começo. Ela já sabia de tudo isso. Mas achou que o ser acerticruzinha ia mudar. E piorou. Tá? Aqui teve uma briga. E nessa briga, alguém já pode ter ido embora. Tá? Eu vejo aqui que ela possa ter ido embora já. A ratazana violentos é bochinha, tá? Possa ter ido embora. Por quê? Porque ela é imperatriz. E a imperatriz tem condições de... Se cuidar e se levar sozinha. Tem uma situação financeira boa. Então, caiu fora, tá? Aqui pode já ter caído fora. Tá? Vamos ver a relação aqui do casal. Ó. O criador... A totalidade e a abundância. Pra que que eu vou ficar nessa traição? Alguém foi embora. Os amantes. Foi lá. Espiritualidade me ajuda porque eu tô caindo fora. Alguém foi embora aqui. Tá? Tem condições de sobreviver sozinha. A abundância aqui, ó. Tem condições de sobreviver sozinha. Vamos ver aqui. Vovó cigana nos fala. Gratidão. O sol. Espiritualidade trazendo uma clareza. E a verdade aqui pra esse casal, né, meus amores. Alguém pedindo uma clareza aqui, né? Porque já não aguenta mais, ó. Ser manipulado. O cão. Olha aqui, ó. Duas cartas espirituais e a foice. Eu falei. O que que eu falei pra vocês que tinha alguém tendo embora? Eu falei, né? E olha aqui que a carta me traz. Tá acolhendo? Tá. Então, é melhor ir embora. Teve término aqui esse casal, tá? Ó, os pássaros por contatinhos, tá? Trazendo uma tristeza, um sofrimento. E as nuvens, ó. Não sabendo o que pensar e o que fazer. Agora, a ratazana violenta tá perdida aqui, porque caiu fora, tá? Ó. Jardim. Pegou o contatinho, né? Pegou as... Ó. A árvore. E vocês. Eram vocês aqui, meus amores? Se a pessoa entrou em contato com vocês, pode ser a... Aqui pode ser triângulo? Sim. Pode ser triângulo. E a ratazana violenta ou o Zé Bostinha pegou e caiu fora. Porque não aguentou mais ser iludida, manipulada, tá? Pelo chicote, ó. Não aguentou mais isso, ó. Tá indo com a cabeça lá, transtornado, transtornada, mas foi embora, tá? Aqui teve um término. E realmente, meus amores, essa pessoa possa... Ou ser a Sede Cruz, pode ter dado um perdido lá na ratazana violenta, no Zé Bostinha, e ter ido falar com vocês, ter ido encontrar vocês, conversar com vocês pela internet. Agora, se não foi vocês, que vocês estavam aqui, tá? Teve uma outra... Tem outra pessoa. Tem outro contatinho aqui, tá? Se não for vocês. Tá bom? Mas eu vejo mais aqui um triângulo, tá? E essa pessoa foi atrás de vocês. Mesmo que... Aqui vocês poderiam ser casados, tá? E essa pessoa foi atrás de vocês, querendo saber de filho ou filha, e a ratazana violenta não gostou, o Zé Bostinha não gostou, tá? Aqui vocês podem ter namorado muito tempo, ele ficou com saudades, tá? Querendo saber de vocês, entrou em contato. Agora, se não for vocês, essa pessoa tem uma outra pessoa, tá? E fez isso com vocês lá atrás, tá? A outra pessoa aqui, quando fez isso com vocês, era a ratazana violenta Zé Bostinha, né? Por isso que eu falei que tá no momento da colheita, tá bom? Gratidão, gratidão, Axé. Eita, lê lê, hein? Final de semana de briga, tá, meus amores? Muita chuva ontem, né? E muita briga. Muito calor pra derreter o cérebro aqui, né? Depois veio a chuva com as ventanias, pra levar tudo, né? Eita, lê lê. Gratidão. Nome e sobrenome, o apelido do Cera C de Cruz de vocês. E do Zé Bostinha Ratazana Violenta. Letrinha A, letrinha M, letrinha C, letrinha H, letrinha B, letrinha G, letrinha G, letrinha K, P e X. Beijo, meus amores. Axé. Gratidão, gratidão, gratidão. Já tava morrendo de saudades de vocês. Daqui a pouco eu venho com o dia do Cera de Cruz de vocês, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Se você chegou aqui agora, aproveita. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aqui pra gente, pro crescimento do nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Meus amores, eu vou redobrar o aviso, tá? O YouTube não tá avisando muitos de vocês aí que tá tendo vídeos no canal. Então, quando vocês vierem me procurar e não me acharem, tá? Entra lá na pesquisa do YouTube. Coloca o nome do canal que vai aparecer todos os vídeos, tá? Do canal pra vocês. Tá bom? Deixem aí pedidos pra reiki. Deixem aí também pedir temas, tá? Que eu também trago temas aqui com os montinhos. Tá bom, meus amores? Beijos pra vocês, amo vocês. Axé. Até daqui a pouco, né, meus amores? Com o dia de ser de cruz. Axé.